Galera, ontem no dia 16 de outubro, veio um cara no chat da minha live, ele donatou 50 no Pix, foi o Croca, então velho, esse vídeo foi um pedido dele, e claro mano, não vou deixar de mencionar a moral que ele me deu aí, então muito obrigado de verdade, o vídeo de hoje é sobre os emblemas, lembrando já desde o início que esse vídeo vai ficar grande, porque eu resolvi fazer um guia definitivo, tá, de tudo que eu sei sobre os emblemas, quais os melhores, ordem pra upar os emblemas, como você conseguir, tá, como conseguir mais rápido, emblemas genéricos, tá, então eu vou trazer tudo nesse vídeo pra você, vai ficar grande, tá, e eu não tenho roteiro, eu tenho uma colinha aqui pra ordem das coisas que eu vou falar, tá, mas eu não tenho roteiro, e não é meu estilo, beleza? Beleza? Então, antes de tudo, cara, se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, se inscreve aí embaixo, tá, e muito obrigado Croca de novo, tá, cara, vai recarregar, usa meu link da Smile, ó, tá vendo, tá vendo o símbolo da Smile 1 ali, ó, ali ó, símbolo da Smile 1, cara, Tá vindo muito evento de recarga, vai ter aspirante, vai ter cavaleiro do zodíaco, vai ter ainda outro evento de recarga do evento exorcista, então, mano, dá uma moral aí, tá, recarga pela Smile 1, você vai recarregar mais barato e ainda dá uma força pro canal, tá? Redes sociais aí, e lives todo dia na Twitch e no canal de cortes, tá, às 18, às vezes antes, às vezes um pouquinho depois, enfim, por volta das 18 horas, tá, se quiser colar, vai ser muito bem-vindo. Então, é isso, recado dado, vamos, vamos pra explicação, tá, novamente, já tenho vídeos falando essa mesma coisa aqui, tá, mas eles estavam separados, então eu resolvi e decidi fazer tudo junto, Eu vou tentar evitar mexer no celular aqui também, porque minha placa, meu cabo da placa tá ruim, tá, mas já encomendei outro, já comprei outro, beleza? Vamos lá, primeiro tópico é como você vai conseguir os emblemas, tá, os emblemas estão aqui, tá, e eles, a gente tem aqui do físico ao suporte, tá, e essa conta não tá full, tá bom, galera? Tá faltando upar bastante coisa, mas eu vou dar aí, né, eu não peito isso aqui, tá, eu comprei a conta, estava upado meio errado aqui, pá, mas eu vou, enfim, vocês vão, Eu vou explicar direitinho pra vocês como é que funciona tudo, tá, quais são as melhores maneiras de conseguir emblemas? Cara, a melhor maneira pra mim é evento, tá, porque é gratuito, vou dar um exemplo, esse evento aqui já acabou, tá, ele tá bem no finalzinho, tá, faltando só acabar o Nostalgia, tá, Mas, ó, aqui na loja, inclusive essa loja acaba hoje, foi ótimo, tá, esse evento tá ativo, olha pra você ver o quanto esse evento é da hora, mano, ele tá aqui, ó, dando poeira mágica, Cada um ponto de livro você conseguia poeira mágica, mano, eu juro pra vocês, na outra conta, né, lá na Garota Safadinha, aliás, mano, desculpa esse meu ventilador te fazendo barulho, Aqui em BH tá fazendo um calor desgraçado, tá, enfim, é, na outra conta, mano, eu juro pra vocês, acho que eu peguei uns 600, uns 600 poeira mágica, só que esse evento, tá, Eu zerei o evento, eu peguei, eu peguei essa, essa skin do Harley, com a recarga, tá, eu fiz uma recarga lá que deu, que deu 100 livros, E aí eu consegui pegar a skin bem aqui só com essa recarga, então, ó, eu peguei essa skin, eu tinha pegado essa borda, esse emote e esse baú, tá, Eu peguei tudo isso, porque acontece, esses itens são aqueles de evento que eu acho legal ter, né, mostrar que eu participei do evento, E esse baú aqui dava um herói grátis, depois disso, eu peguei os 15, olha pra você ver o quanto esse evento rendeu, Eu peguei esses 15 fragmentos de herói, tá, e eu ainda consegui pegar mais umas 600 poeira mágica, sem brincadeira, tá, Então, os eventos são perfeitos, não deixe de fazer eventos, tá, tendo evento dando poeira mágica, baú de emblema, tá, Esses baú, eles parecem com esses aqui, ó, tá, não deixe de participar, tá, por mais que seja de pouquinho em pouquinho, Mano, vai por mim, vai fazer muita diferença, tá, fora os eventos, tá, novamente, tem que jogar o jogo, tá, não tem como, Joga duas, três partes de dia ali por dia, tem aqui, ó, minha webcam tá tampando, tá, mas tem essa aba aqui do diário, Tá vendo essa aba aqui, ó, diário, aqui você ganha alguns emblemazinhos também, tá, você ganha ticket, ganha XP, ganha BP, Aqui, se eu não me engano, dá emblema, né, aqui, ó, pacote normal de emblema, Ah, mas são só 40 fragmentos, né, porque são dois pacotes, mas mesmo assim, cara, faz, velho, tá, Todas as maneiras que você, de você, aqui, ó, aqui tem 60 poeira mágica, tudo que faz você conseguir emblema é importante, Porque a montão, ela só dá de pouquinho em pouquinho, BP, ela só dá de pouquinho em pouquinho, é, poeira mágica, Ela só dá de pouquinho em pouquinho, e é assim que você vai juntando, tá bom? Então não esqueça disso, não esqueça disso, É, fora isso, vamos lá na loja, tá, fora essas maneiras de você conseguir eventos por fora, Cara, é, não dá pra deixar de citar, mas a melhor maneira, tá, o que mais dá emblema é aqui, ó, conquista, mano, quase que eu esqueço, ó, Tá vendo, ó, inclusive, ó, eu cheguei no nível 70 aqui, ó, e eu peguei aqui, mil emblema ADC, tá, Olha o tanto de emblema que dá, ignora os físicos e mágicos, tá, esses emblemas são inúteis, não, só ignora, Mas olha aqui embaixo, mano, mil emblema tanque, mil emblema selva, esse aqui é o melhor, do level 40, Emblema assassino e emblema mago, cara, são os melhores emblemas que tem no jogo, Aí aqui tem ADC e pá, mano, então não deixa de fazer, tá, ó, lembrando, ó, esse aqui, ó, no level 40, Eu cheguei até no level 70, ó, no level 60 também dá mais mil, então aqui, ó, olha pra você ver, Dos melhores emblemas, assassino e mago, você ganha 2 mil emblemas, tá, fazendo conquista, Como é que você faz conquista, cara, o mestre de batalha é o que mais te dá mesmo, tá, Ah, isso vai ter que ser bom, né, não tem o que fazer, tem conquista que não, você consegue só jogando mesmo, Mas tem conquista como, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo aqui, ó, esse aqui, ó, guerreiro de elite, Aqui, mano, você tem que fazer savage, ó, são 10 savage, não é tão fácil, tá, Mas te dá muito ponto pra você upar aqui, né, e ganhar um nível, mas enfim, aqui é muito bom, Fora, fora, a conquista não tem como deixar de citar, dá muito emblema, tá, Fora isso aqui na loja, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no preparação, você vai se deparar com essa tela aqui, tá, Você vai esperar algum dia que tenha o emblema que você quer upar, E você vai vir aqui e gastar os seus tickets, de preferência, tenha ticket suficiente pra você girar todas as vezes aqui, tá, Porque você só pode girar 50 vezes, não sei porque a Multum faz essa merda, tá, Mas você só pode girar 50 vezes, então quando aparecer, você vai upar o assassino, Quando aparecer o assassino aqui, você vai e upa, não quer dizer que vai vir só o assassino, vai vir todos os emblemas, tá, Mas se vier em dobro, se vier o assassino, ele vem em dobro, tá, Então sempre vem muito emblema, aí você pode gastar todos os seus tickets, Caso você esteja focando em emblemas, tá, Isso aqui, é, essa parte da loja, é caso você esteja focando em emblemas, Por exemplo, eu não tô, tá, Eu sinceramente não ligo, eu tenho o emblema assassino num level bom, O mago e o selva também, tá, Então eu não uso os outros, então eu não estou focando em emblema, Então, logo, o que acontece, eu prefiro gastar aqui no boa sorte, Que eventualmente vai me dar um pouquinho de emblema também, mas, Não é o foco, boa sorte não é o foco, Então eu tô sempre pegando meus tickets, pegando heróis, pra eu ficar full herói, E depois eu focar os emblemas, Recomendação minha, foca em emblema, Tá, mas eu joguei anos e anos, Já tinha todos os emblemas, tá, Minha conta era full, a conta que eu vendi, Então, eu não quero focar em emblemas, Mas eu estou focando nos heróis, tá, Mas, na loja, eu recomendo você focar nos emblemas, Que eles fazem diferença, e muita diferença, tá, Não é pouca, ele faz muita diferença, tá bom, Então, basicamente, é isso, tá, Sem aqui, né, o, Nem é o boa sorte, né, Então, preparação aqui, fora isso aqui, Tem um lugar onde você tem que gastar, cara, tá, Vai ser aqui nos emblemas, tá, E é esse baú aqui, Você vai gastar 4 mil de BP, E comprar 5 baús, tá, Esses baús vão te dar, em média, ali, De 200 a 600 poeiras, tá, É aleatório, tá, Nem sempre, Não dá 600 não, na verdade, Não chega a 600 não, Acho que é de 200 a 400, É, por aí, eu acho, É de 200 a 400 poeiras, tá, É, então, cara, É aquilo, Porque aqui, ó, Tem uma chance de obter 2 ou 3 vezes mais, né, Mas é que raramente acontece, Eu já peguei muita poeira, Eu já cheguei a pegar 600, tá, Mas não conta com isso não, Mas, mano, vai custar 4 mil BP, Juntar 4 mil BP não é fácil, tá, Vai atrasar a compra de herói, Mas faz diferença, Esse aqui é o melhor baú, tá, É o que mais acelera, É sério, O que mais acelera emblema, tá, O que mais acelera você opar emblema, É o baú, tá, É esses baú, tá, Sinceramente, Isso você gasta no jogo também, Por causa dos eventos, Mas, enfim, Inclusive, vou até abrir o evento exorcista aqui, Na loja, tem emblema, não tem? Loja do evento, Não, não tem, Tem esse pequeno de emblemas aqui, Mas acho que não vale a pena, não, Aqui vale a pena você pegar só o fragmento de herói aqui, O fragmento de herói não é ruim, tá, Mas emblema, É, não sei se esse emblema vale a pena aqui, não, Mas tem eventos que vem com você comprar poeira, Mágica com o ponto do evento, Aí se você gasta, acelera, É o que mais acelera, na verdade, Mas você que é free, Aquele baú é o melhor, tá, Então você vai ter que gastar ali, Não tem o que fazer, Não tem pra onde correr, Então gasta ali os emblemas, tá, Os emblemas não, Os seus BPs, Então, Essas são as maneiras mais simples, As mais diretas de conseguir emblemas, Tá, galera, Eu acho que eu falei todas aqui pra vocês, tá, Agora eu vou entrar na ordem de upar, Qual emblema você vai upar, Qual que é a ordem, Quantos levels você upa de cada emblema, tá, Eu vou dar duas estratégias, Duas estratégias pra você, Aqui eu uso, tá, E uma outra, Caso você joga com uma ampla, Uma vasta, É, Vasto, Uma vasta amplitude de heróis, Com heróis, Com vários heróis, Você joga com vários heróis, tá, Se você joga com vários heróis, Eu vou passar a estratégia, Qual que é aqui, Primeiro, cara, Você começou a conta, Você não liberou tudo isso aqui, Vai por mim, Não precisa, tá, Tá vendo que eu tô com três emblemas, Sem desbloquear aqui, Nem vou desbloquear por enquanto, Eu vou desbloquear só quando eu tiver os que eu quero full, Tá, Então, Basicamente, É isso, velho, Tá, Você, Ó, Vamos lá, Você, Nessa estratégia, Você vai, É, Pegar ali, E upar emblemas que você usa, Tá, Você joga de tanque, Tá, Você joga de rotação, Você vai liberar o tanque, O suporte, E pronto, Tá, Você joga de, É, Jungle, Assim como eu, Assassino e Mago, Vai liberar, E pronto, Você joga de ADC, Assassino e Atirador, Tá, Você vai entrar, Nessa, Linha de assassino, Dois emblemas, Você vai liberar dois emblemas, Liberou dois emblemas, Tá, No meu caso, Eu jogo na jungle, Eu também libero selva, Tá, Mas não é obrigatório, O assassino e o Mago, São melhores, Tá, Eles, Eles são muito mais amplos, Você usa muito mais, Muito mais heróis, O emblema jungle nem tanto, O emblema jungle é mais estilo de jogo, Tá, Então, Você vai liberar dois emblemas, Depois disso, Você vai fazer o que? Você vai colocar um no 30, E o outro no 30, Tá, O assassino, Por exemplo, No meu caso, Assassino e Mago, Coloquei o assassino no 30, E Mago no 30, Eu não preciso nem dizer, Tá, Não upa nem, Nem emblema mágico, Nem emblema físico, Não upa, Tá, Eu vou deixar isso claro, Não upa, Se você já upou, Tá, Tá bom, Cara, Eu cometi esse erro também, Relaxa, Eu também cometi esse erro no início da conta, Mas não upa, Se você não upou ainda, Não upa, É um que vocês vão entender, Aí você vai colocar esse, Por exemplo, Eu escolhi assassino e Mago, Né, 30, 30, Depois que você colocou os dois, O 30, Um deles, Você vai upar por 60, Tá, No meu caso, É o assassino, Eu não gasto nada, Eu não gastei nada, Nenhum, Eu não gastei poeira, Tá, A poeira, Por exemplo, Aqui, Eu tô com muito emblema DC, Então assim, Não tem problema, Eu vou gastar BP, Obviamente, Mas não tem problema, Eu venho aqui e upo, Quem sabe eu uso emblema DC, Contanto que eu não gasto poeira, Aqui, Vou dar pra upar até o 34, Sem gastar poeira, Mas a poeira que você ganha, Você vai gastar só em um emblema, Então, Eu vou colocar o assassino no level 60, Depois que eu colocar o assassino no level 60, Você vai colocar o mago no level 60, Vai demorar muito, O par pro level 60 demora muito, Sério, Demora muito, 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 Muito mesmo, Então vai demorar, Vou colocar esses dois no 60, Depois que eu, É, Coloquei o emblema, Assassino o emblema mago no 60, Toda vez que eu ganhar esses emblemas, Eles vão virar poeira, A cada 5 emblemas, Você ganha 3 poeiras, Então você ganha menos poeira, Você não é, Não é 5 emblemas transforma em 5 poeiras, Não, Você ganha um pouco menos, Mas ajuda a upar os outros, Então, Essa é a ideia, Quanto mais emblemas no level 60, Mais rápido você vai para os outros, Porque quando você ganhar repetido, Você vai ganhar poeiras mágicas, Então, Isso é muito bom, Então vai colocar os dois no 60, E logo depois a mesma coisa, Você vai escolher mais um emblema que você usa, E o papo 60, Mais um, E o papo 60, Mais um, E o papo 60, E assim por diante, Tá, Até você, É, Acabar, Upando todos, Tá, Essa vai ser a minha estratégia, Qual que vai ser a minha ordem, Assassino o 60, Mago o 60, Selva o 60, Depois desses, Desses três no level 60, ADC no level 60, Que as vezes eu jogo na gold lane, Depois soldado, Depois tanque, Depois suporte, E por último físico e mágico, Porque tanto faz, Tá, Você nunca vai usar emblema físico, E nunca vai usar emblema mágico, Tá, Então, Por último esses dois, Tá, Essa é a minha estratégia, Entendeu, Recapitulando, Assassino no 60, Eu coloquei os dois no 30, Porque você vai ter que ter level mínimo para usar, Né, Level mínimo para usar é 30, Colocou dois emblemas que você quer no 30, Tá, Não precisa ser o Assassino e Mago, Novamente, Pode ser emblemas que você usa, Tá, Colocou os dois no 30, Eles estão no level ok, Para você participar das ranqueadas, Tá, Depois um no 60, Depois o outro no 60, Obviamente, Por exemplo, Ó, O meu está no 34 aqui, Se eu por um acaso ganhar emblema suficiente, Para eu upar sem poeira, Você upa, Tá, Não deixa de upar, Sem poeira, Tá, Não estou gastando poeira para upar o mágico, O Mago, Eu vou upar, Tá, Eu vou upar, Assim como eu upei com o ADC, Não tem problema nenhum, A questão é focar suas poeiras até o 60, Aí Mago 60, Aí no caso a Selva 60, ADC no 60, Depois Soldado, Tanque, Suporte, E por último, Físico e Mágico, Segunda estratégia, Para você que gosta de jogar com vários heróis, O mais importante, Tá, O que, O que deixa você, Na verdade é o que deixa, Não é nem, Não é nem importante, Né, É, É o que deixa o emblema, Meio que num ápice, Depois disso não faz tanta diferença assim, É bem sutil, Tá, Level 45, Por que level 45? No level 45 você libera todos esses pontos, Tá, Você libera 3 na primeira fileira, 3 na segunda, Tá, E 1 na terceira, No level 45 você tem tudo desbloqueado, Acima disso, UPA só atributo, Tá, Como por exemplo, O level 54, Ele UPA penetração física de 11.50 para 12, Tá, Então seria o UPA aqui, É, Isso, Então, 45 é um número que você joga competitivamente, Qualquer jogo, Tá, Qualquer partida, Tá, O level 45 ele é o suficiente, Tem diferença do 45 para 60? Tem, Mas é bem sutil, Tá, Você que é bom no jogo, Você nem vai sentir, Tá, Quer dizer, Se você que é bom no jogo, Você vai sentir, Você que não joga tão competitivamente, Você não vai sentir tanto assim, Tá, Então, Qual que é essa estratégia? Mesma coisa, Só que ao invés de você UPA para o 60, Você UPA para o 45, Tá, Então você joga com vários heróis, Você vai UPA, Por exemplo, Assassino para o 45, Que não é tão difícil, Cara, O 45 não é tão difícil de atingir, Até dá, Tá, Com o tempo, Tudo demora, Tá, É aos poucos, Tudo demora, Tá, Mas, Dá para UPA, Então vai ser a mesma coisa, Tá, Escolhe dois, Escolhe dois, Tá, Aí você vai UPA, Assassino 45, Mago no 45, Tá, Colocou os dois no level 45, Na verdade, É no level 30, Novamente, Desculpe, Primeiro no level 30, Depois você coloca dois no level 30, Depois você seleciona um, Aí você vai UPA, Level 45, Level 45, Passa para outro emblema, Selva, Aí você coloca o Selva no 45, Né, Aí no caso, No meu caso, Seria fazer a estratégia, Atirador, Colocaria no 45, Soldado no 45, Tanque no 45, Suporte no 45, Físico e mágico, Level 1, Não, UPA físico e mágico, Não, UPA mano, Não precisa, Você não vai usar, Tá, Então, UPA até o level 45, Deixa o físico e o mágico no level 1, Ou nem libera o mágico, Né, Assim como aqui, Nem liberou, Não precisa, Cara, Tá, Aí o que que acontece, Depois disso, Você vai voltar tudo de novo, Tá, Você vai refazer a ordem, Só colocando o emblema no 60, Vai demorar pra caralho, Tá, Vai demorar muito, Mano, Seu UPA o resto 60, Mas é o que eu disse, Você já tá com todos no 45, Você tem a árvore de todos, Se você quer montar o emblema, Você tem o emblema ali com todos os pontos liberados, Então, Ótimo, É só UPA novamente, 60, 60, E todo aquele rolê que eu falei pra vocês, Tá, Então, Essas são as ordens boas pra você UPA os seus emblemas, Tá, Não entendeu? Volta um pouco o vídeo, Tá, Tô tentando explicar da melhor maneira possível, Mas não tá tão difícil de entender assim, Tá, Eu acho que vocês tem capacidade, Então, Vamos que vamos, Tá, Essas são as duas ordens que eu recomendo pra vocês, Tá, A segunda é bem boa, Se você é iniciante, Eu já sei jogar o jogo, Já jogo há muito tempo, Tá, Já tô há muito tempo no bangas, Então, Basicamente, Eu sei, Eu não, Tipo, Preciso dos emblemas, Porque eu tenho minha lane, Eu jogo na jungle, Eu jogo majoritariamente na jungle, Então, Eu tenho minha lane, Eu sei que eu preciso, Por isso que eu tô fazendo a primeira sequência, Pra UPA, Meus emblemas pro level 60, E ter ali o máximo possível dele, Tá, Então, O próximo tema vai ser, Quais que são os melhores emblemas, Tá, Quais são os melhores emblemas pra você UPA, Tá, Tá bom, É, Todos os emblemas do jogo são bons, Todos eles, Menos o físico e o mágico, Tá, Esses são os únicos que você não usa, Não é nem pra UPA, São os únicos que você não usa em game, Em game você nunca vai usar o emblema físico, E nunca vai usar o emblema mágico, Eles não servem pra nada, Tá, Eles são emblemas que você tem que ignorar de fato, Mano, Eles não são bons em nenhuma estratégia, Eu tô falando de verdade, Tá, Ninguém nunca criou uma estratégia com o emblema físico, E ninguém nunca criou uma estratégia, Estratégia com o emblema físico, O emblema mágico, A Muntum, Inclusive, Ela poderia tranquilamente retirar esses emblemas do jogo, Pra eles não atrapalharem o UPA dos outros, Tá, Eu juro pra vocês, Eu acho que esses emblemas só estão no jogo ainda, Porque a Muntum quer atrapalhar você de UPA, Tá, Então você tem que ser sábio na hora de escolher aí, Tá, O UPA certo dos emblemas, Então, Quais situações você vai usar cada emblema, Tá, O assassino, Ele é um ótimo, É, Ele, Ele, Cara, É tudo intuitivo, Tá, Galera, Vou falar aqui só pela, Só pela, Pela regra mesmo, Tá, Assassino, É um ótimo emblema, Para ADCs, E assassinos de dano físico, Tá, É, ADCs usam o emblema assassino, Alguns ADCs ficam bons com o emblema assassino, Como por exemplo, Clint, O Brolde também é bom, Tá, Mas assassinos, Nunca ficam bons com o emblema DC, Tá, Então basicamente, É, O emblema DC, Você usa só em ADC, Tá, Assim, Cara, Tem muita, Cara, Tem pouquíssima estratégia que você vai usar o emblema DC, Num assassino, Tá, É, Tipo assim, Ou num soldado, É, Tipo, Quase nunca, Tá bom, Mas na teoria é isso, Soldados e assassinos e ADCs usam o emblema assassino, Tá, Por isso que ele tem que ser upado, Porque ele consegue ser, Por isso que vale a pena você focar no emblema assassino, Porque ele usa em qualquer herói de dano físico, Qualquer herói de dano físico que não seja tanque, O emblema assassino, Ele encaixa, Mesma coisa com o mago, Tá, Só que o mago é aquilo, Se o herói de dano físico, Tá, Se o ADC de dano, É, Se o herói de dano físico, Ou ADC, Você pode usar o emblema DC, É, O mágico não, Tá, Se o ADC for mágico, Sei lá, Como a Kimi, Como o Nathan, Você não pode usar o emblema DC não, Tá bom? Não pode usar, Cara, Tá, Porque, Não, Na verdade o Nathan pode, Porque ele transforma a ADC, É, Ele transforma, Ele transforma dano mágico, Ele transforma dano físico em dano mágico, Mas na Kimi, Por exemplo, Não dá, Tá, A Kimi, Você não pode usar o emblema DC, Porque o emblema DC é de ataque físico, Tá, Aqui ó, Ataque físico e penetração física, Tá bom? Então, Assim, É, Basicamente, Herói de dano mágico, Você vai sempre usar o mago, Cara, Assim, Se o herói, Se o, Ó, Eu já expliquei como você identificar seu herói em dano mágico, Físico ou real, Tá, Tem vídeo aí no canal se você procurar, Mas assim, Basicamente, O herói bate em roxo, Né, Você ativou o número lá, E o número, O número de dano, E o dano ele é roxo, Você pode usar o emblema mágico, Tá, Tô falando na moral, Sem, Sem enrolação, Pode usar o emblema mágico, Tá, Então, Esses, Eles são ótimos, O emblema soldado, É ótimo para heróis de sustain, Tá, O ADC, Ele é, Ele é perfeito, É, Para heróis como a Bia, Por exemplo, Tá, Porque ele tem o mestre das armas, Aqui ele aumenta o ganho de ataque físico, De emblemas e, E equipamentos, Tá, Então, É um ótimo, É um ótimo aí, É, É ótimo para você ir em alguns ADCs, Tá, Então, Ele é bom também, Mas aquilo que eu falo, O assassino é ainda mais interessante, Tá, O tanque você vai usar em heróis tanques, E em suportes também, Tá, E assim como o suporte, Tá, Você também usa em heróis tanques, E heróis suportes, Dá para usar nos dois, Tá, Tanto o tanque quanto o suporte, Ele encaixa nos dois tipos de heróis, Vou dar por exemplo, Um exemplo, Por exemplo, Da Carmilla, A Carmilla ela é um suporte, Ela não é meta, Mas ela serve de exemplo, A Carmilla ela é boa, Tanto com o emblema suporte, Tanto com o emblema tanque, Tá, Ela é ótima, Com os dois emblemas, Tá bom, E o selva, Ele é ótimo no aulos, Ele é bom em heróis que são tanques na jungle, Como a Kai, Tá, Então ele é aquele emblema, Bem específico mesmo, Tá, É bom também, Ele está fortinho, Ele está legal, Tá, Então é um emblema que você pode usar tranquilamente aí, Tá, Em heróis na jungle, Principalmente em tanque, Agora assassino, Por exemplo, Perde muito dano com ele, Então é melhor você usar o assassino, Em compensação você vai formar a jungle um pouco mais lento, Tá, Então é tudo uma questão, Todos os emblemas são bons, Menos o físico, E menos o mágico, Tá, Então eu te mostrei, É, As situações que esses emblemas são bons, E por último, Tá, Por último, Quais as árvores genéricas, Quando eu falo árvore, Não é árvore em si, Tá, É a distribuição de pontos, Tá bom, Então, Basicamente, A distribuição de pontos eu chamo de árvore, É a árvore de talento, Tá, Então, Basicamente é isso, Vocês estão entendendo, Tá, Então, Aqui eu vou te dizer, É, Árvores genéricas, Pra você utilizar na maior, Na maior parte das ocasiões, Ah, E que tem muito emblema, Não sei o que upar, Não sei como fazer, Quais, Quais pontos distribuir, Vou tentar explicar pra vocês, Tá, Salvo exceções de pessoas, Que são muito boas no jogo, Geralmente do competitivo, Pessoas que realmente já estão há um tempo no ML, Tá, Eles sabem distribuir isso aqui, Picado, Tá, Picado que eu falo como é que é, Tipo, Ah, Dois pontos aqui, Um ponto aqui, Aí tem dois pontos aqui, Outro ponto aqui, Outro ponto no meio, Enfim, Tá, Mas, Na maioria das vezes, É sempre melhor você colocar três pontos em um atributo só, Tá, Na maioria das vezes, Você que não sabe muito, Na maioria das vezes, É melhor, Tá, Eu vou mostrar aqui pra vocês, É, Emblemas genéricos, Que você vai utilizar, Tipo, Esmagadora a maioria das ocasiões, Se você não entende muito, Tá bom, Vamos, Vou começar pelo assassino, Que é o mais importante, Tá, Três pontos em velocidade de movimento, Três pontos em penetração, Funciona em, Qualquer ocasião, Eu tô falando sério, Em qualquer ocasião, Tá, O talento vai depender do herói, Tá, Por isso que é sempre legal você liberar aqui, E ter as duas, Tá, Então, Basicamente, Como o caçador de recompensa, Ele tá off meta, Eu nunca uso ele, Tá bom, Então eu coloco, Três em velocidade de movimento, Três em penetração física, E killing spree, Você pode usar em, Qualquer herói, Tô falando, Esse aqui, Esse, Esse é o assassino, Esse é o assassino, Com killing spree, Tá, Com killing spree, Em qualquer herói, Eu juro, Qualquer herói, De dano físico, Herói que dá dano, Dano mesmo, Dano físico, Sabe, Tipo, Herói de dano, Você pode usar isso aqui, Qualquer situação, Qualquer, Qualquer herói, Seu herói de dano físico, Você pode usar esse aqui, Três pontos de velocidade de movimento, Três pontos de penetração, E killing spree, Vou dar um exemplo, De como, De como que essa árvore, Vai ser distribuída, Dependendo do herói, Ling, O Ling, Ele não precisa tanto, De movimentação, Tá, Então, No Ling em específico, Você pode trocar, Velocidade de movimento, Tá, Por, Ataco físico, Tá, Mas, É errado, Se eu usar esse emblema aqui, No Ling, Não é, Funciona do mesmo jeito, Tá, Às vezes o Ling vai ficar sem energia, Ele vai ficar no chão ali, E essa velocidade de movimento, Vai ajudar ele, Obviamente, Ainda é melhor o ataque físico, Mas é o que eu falo, É genérico, Você usa em qualquer herói de dano físico, Tá, Mesma coisa pro mago, Mesma coisa pro mago, É exatamente, Ah, É novamente, Aqui ó, Tem o KS e o X1, Tá, O X1, Por exemplo, Ele funciona no high, Ele funciona no win, Ele funciona no show, Tá, Então, Assim, Você vai trocar só o talento, Por isso que tem que ter os dois, Heróis de X1, Heróis que são bons do X1, Você pode usar esse emblema aqui, Tá, Agora, Herói genérico, Pode usar o Killing Spree, Tá, Eu falo Killing Spree, Mas é o enfurecido, Tá, Galera, Tem nomes diferentes, Mas é que eles traduziram, Tá, Então, Eu sempre falo, Eu sempre uso aqui o antigo, Tá, Então, Você pode usar aqui o Killing Spree, Porque o Killing Spree, Ele te dá movimentação, E ele recupera sua vida quando você mata, Tá, Isso é muito bom, Tá, Então, Mesma coisa pro mago, Você vai fazer dois, Tá, Eu só uso da lojinha, Velocidade de movimento, Três pontos em penetração mágica, É lojinha ou queimação, Tá, Um dos dois, Eu prefiro da lojinha sempre, Eu uso da lojinha sempre, Mas eu sei que tem gente que sabe usar o queimação, Tá, E é muito bom também, Tá, Então, Novamente, Você coloca aqui dois, É, Contrata um, É que eu vou assinar o Membro de Estrela em breve, E aí eu acabo não comprando, Porque eu tô usando meus tickets pra ficar full herói, Depois eu fico full nisso aqui, Tá, É, E aí, É, Eu vou colocar aqui, Né, Um com a queimação, Porque de vez em quando vai usar, Mas no genérico, Mesma coisa, Tá, Três pontos em velocidade de movimento, Três pontos em penetração mágica, E lojinha ou queimação, Tá bom, Soldado, Não tem muito o que mexer também, Tá, Na grande esmagadora, A maioria das vezes, Vai ser, Ataque físico, Penetração física, E, Festival de sangue, Tá, Grande esmagadora, A maioria das vezes, Esse vai ser o emblema genérico, Você pode usar em vários soldados, Com susten, Soldados que regeneram muita vida, Tá, Então, Não adianta usar desamparado em herói, Que não dá dano por skill, Tá, Então, O herói tem que dar dano por skill, Ataque básico não funciona, Tem que ser skill, Tá, Aí você vai ganhar muito vampirismo, Com o festival de sangue aqui, Tá, Fora o festival de sangue, Você pode usar aqui, Esse, Golpe desabilitador aqui também, Tá, Que, Não é, Quando você causa lentidão, É, Ele, Meio que aumenta o ataque físico dele, Tá, Então, Não é ruim também, Tá, Mas, O genérico sempre vai ser o festival de sangue, ADC, Ataque físico, Velocidade de movimento, Tá, Grande esmagador na maioria das vezes também, Vai ser ataque físico, Velocidade de movimento, E, Mestre das armas, Os outros emblemas aqui, Não estão tão metas assim, Tá, Mestre das armas tá, Muito à frente, Tá bom, E como eu disse, Mestre das armas lá, O ataque físico ganho, De equipamento de emblemas, É aumentado, Então, Nada mais justo, Porque você aumenta o ataque físico, Você ainda vai ter o da árvore aqui, Você vai ter mais ataque ainda, Tá, No seu, É, Herói, Então, O ADC é esse, O tanque varia muito, Tá, Defesa mágica, É mais difícil de conseguir, Do que defesa física, Tá, Então, É muito normal, Você ver tanques com, Defesa mágica aqui, Em número bruto, Defesa mágica em porcentagem, Tá, E aí, Os, Aqui vai ser, Os três são bons, Tá, Aqui você vai utilizar genérico, Explosão concussiva funciona em qualquer tanque, Tá, Caso você queira, Esse aqui tanca mais, Tá, Então quando você desce seu HP, Você vai ganhar muita defesa, Né, E esse aqui, Toda vez que você dá controle, Slow, Stun, Knockup, E etc, Você regenera a vida, Vai depender do era que você estiver usando, Você pode fazer novamente, Três emblemas, Com os que eu falei, Tá, Defesa mágica aqui, Tá, Duas defesas mágicas, E, É, Os, Os três emblemas, Tá, Três emblemas com, Um com cada talento aqui, Outro genérico também, Caso você não queira focar na defesa, Porque o do meio aqui é defesa física, Tá, Você pode meter aqui, HP, E redução de recarga também, Tá, Não é ruim não, Esse redução de recarga aqui é legal também, Tá, Não é, É bem, Bem interessante, Então você pode colocar, Exatamente isso aqui, Tá, Três em HP, Três em redução de recarga, E um em cada, Tá, Um aqui em cada, Um emblema com, Com um ponto em cada um aqui, Tá, Então vão ser três emblemas, Com um selecionado em cada, E, E aí vai ser genérico, Tá bom, Você pode usar na maioria das, Das vezes aí, Tá, Você que decide, Explosão compulsiva é o mais genérico de todos, É o que funciona em todos os tanques, Literalmente, Tá bom, Então, Basicamente é isso, É, Suporte, Tá, Suporte aqui é o que varia muito, Tá, Esse aqui é o que varia muito, Primeiro, O emblema suporte, Não, Não tem genérico, Mas eu vou tentar fazer um genérico aqui, Tá, Velocidade de movimento, É, Caramba, Mano, Penetração híbrida, Regeneração híbrida, Não, Regeneração híbrida é genérico, Regeneração híbrida, Você regenera HP e mana, Tá, Então pode meter regeneração híbrida, Não tem problema nenhum, Tá bom, É que tem herói que não tem regeneração de mana, Isso que é complicado, Tá, Mas enfim, Um genérico, Tá, Velocidade de movimento, Regeneração híbrida, E você pode meter aqui um, Recomponha essa aqui, Porque seu feitiço de batalha vai ser, Vai voltar mais cedo, E você também volta mais cedo, Você morre, Você volta um pouquinho mais cedo, Tá, Então, Acaba sendo bom também, Minha placa começou a bugar aqui, Enfim, Tá, O, A marca da concentração também não é ruim, Tá, Então, Genérico é difícil, Suporte, Galera, Tem muita variação, E quem joga de suporte também, Geralmente já sabe jogar de suporte, Se você não sabe jogar de suporte, Nem pega, Parou, Tá, E por último, Jungle, Não falei do emblema Jungle aqui, Mas o genérico do Jungle é esse aqui, Tá, Dano ao monstro, Redução do feitiço, Tá, Em 6 segundos, Você vai estar de caçar, Então é redução do caçar, Tá, Dificilmente você vai usar esse emblema fora da Jungle, Mas é, Dano ao monstro, Redução do feitiço, Tá, E por último aqui, Mago Assassino, Cara, Esse emblema é o mais forte do emblema Selva, Tá, Por que que o meu tá aqui com o caçador veterano? É que eu uso uma estratégia diferente aí, É uma estratégia que eu vou ensinar no canal ainda, Tá, E eu preciso desse emblema, E eu preciso que ele esteja com o caçador veterano, Mas o genérico mais forte é o Mago Assassino, Tá, Então é isso, Mano, Esse vídeo ficou com 30 minutos, Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, Tá, Eu espero que esse vídeo, Ele tenha aberto sua mente aí, Pra como os emblemas funcionam, Como eles são, Tá, E de verdade, Mano, Se te ajudou, Deixa aí nos comentários, E tamo junto, Obrigado pela presença de todos, Obrigado novamente, Croca, Tá, Faço esse vídeo com muito carinho, De verdade, Muito obrigado pelo Dorante, Vocês me ajudam muito, Tá, E é isso, Forte abraço a todos aí, Fui! Fui!